Oi gente, tudo bem? Trazendo a nossa quarta parte. Essa era para ser a última parte, só que, né? Muitas cenas ainda para serem editadas. Então eu dividi em duas partes e amanhã vai sair a nossa última parte, se Deus quiser. Maggie! Sou eu! Olá, amorzinha. Tá, tudo bem? É que tá rolando uma situação meio delicada. Com a Flaviana eu precisava da sua ajuda, pode ser? Situação delicada, que é essa? Você sabe que a Flaviana é meio doidinha, né? Mas ela tá se esforçando pra cair na real e encarar a vida sem grana, sabe? Eu queria compensar ela. Eu queria dar uma noite cinco estrelas pra ela, sabe? E a nossa primeira noite é a primeira vez dela também. Sei lá, eu queria que fosse uma noite de sonho. Vinha, uma coisa mais romântica que eu já ouvi ninguém falar. Mas super, amiga, você é muito fofo. Eu posso saber qual é a coisa tão romântica que meu namorado tá falando pra uma garota que não sou eu. Filme. Eu filme. Eu. Não, Clarita. Você faz isso. Não é? Muito fofo. Uma coisa que eu lembrei muito de você. Não vim com ela. E só essa situação aqui foi o suficiente pra Flaviana criar várias coisas na cabeça dela. Na boa, desnecessário rever esse assunto, né? Olha, informação nunca é demais. Eu não acho, não. Vai que alguém tem um cara feito o Antônio em casa ou no colégio. O Antônio só foi solto porque os especialistas também acham. Tem uma galera aqui endeusando o que o Antônio fez. Liberdade de expressão. Já ouviu falar? Já. E já ouviu falar em responsabilidade também. O Antônio é doente. O que é isso, gente? Vem cá. Então tá combinado. Uma coisa. Hoje é noite sem falta. Exatamente. Eu posso saber o que tem hoje à noite? Eu e a Maggie, a gente tava combinando uma contagem de estoque. Beijo, beijo. Tchau, tchau, Maggie. Valeu. Tchau, amor. Vou logo avisando que eu não gostei. Você tá falando das calcinhas no boxe? Só sou do boxe que eu vou dar a sua cara. Se eu te pegar de novo apertando as bochechas. E de papinho com meu namorado. Fui clara. Eu não tenho nada com o Serguei. É louco por você. Blá, blá, blá. Agora eu posso ir pegar as calcinhas no boxe? Ah, mas aí. O Serguei também não viu aquelas calcinhas lá, não, né? Uhum. Para. Mulher encalhada é um problema. Ainda mais quando é bonita. Se o Serguei viciar acordando, ele vai ficar assustado. Assim, não que eu queira que o Serguei e a Maggie dormam juntos, né? O que eu faço, amiga? Flá, qual que você prefere? Você não ouviu nada que eu falei, né? Flá, o Ben me chamou pra ir ao cinema. Hoje eu tô focada nisso. Ah, mas precisa ser hoje. É, a gente tá zerado desse produto, amor. Se é tão importante assim, eu vou lá pra você. Obrigado, irmã. Ó, traz uma caixa. Toma aqui, um endereço. Nove Iguaçu? É, então, você acha que você consegue chegar lá? É claro. Beijo. Obrigado, irmã. Eu sabia que você ia fazer. Como é que eu faço pra chegar em Nove Iguaçu de ônibus? Muito contramão, viu? Você vai levar um tempão pra chegar até lá. Mas afinal, como é que eu faço pra chegar nesse lugar? É muito fácil. Olha, você pega o ônibus aqui no ponto e vai até a Tijuca. Lá, você pega o metrô até o centro. Na central do Brasil, você pega o ônibus e vai até Nove Iguaçu. Obrigada, tá? Até a volta. Será que eu vou conseguir voltar? Espera. E o tal evento especial no hotel, você não vai? Evento no hotel? É um granho plaza de luxo. A Maggie veio aqui e comprou uma porção de coisas. Tudo coisa muito... O pai acha que vai ser um evento romântico, hein? Por que ser tão fofoqueiro homem? Meu Deus do céu. Olha, se você for pra Nove Iguaçu, que liga você não voltar a tempo, hein? Que história é essa? Eu vou apurar isso e vou apurar agora, entendeu? Espera. Carlão, eu quero uma coisa bem forte pra eu beber. Me quero você que vai pagar, tá? Porque eu tô sem dinheiro. Tá bom, Clevena, mas por que você tá assim tão nervosa? Eu pedi pra Maggie. Pra eu liberar o quartinho esse pra eu ficar sozinha com o Serguei, sabe? Só que acontece que agora a Maggie e o Serguei não se desgrudam. E eu descobri que a Maggie tá marcando um evento romântico no mesmo horário que o Serguei me despachou pra Nove Iguaçu. Flaviana, não viaja, tá? Porque o Serguei, ele te adora. Mas é homem. Vai que aquela Shakira de baixa renda resolveu passar a minha frente. Flaviana, peraí, você tá exagerando um pouco. Vamos com calma. Respira. Eu não quero ficar calma, tá? Eu quero ficar bem nervosa. Porque quando eu descobri tudo o que tá acontecendo, essa armação toda, eu quero descer o barraco. Eu sou pobre, não sou? Então eu posso. Pensa bem, tá? Porque de repente o Serguei e a Maggie só tão agitando alguma coisa pro salão. Eu sei que não é isso. Eu sinto. E ó, eu vejo, né? Eu vou atrás desses dois e agora? Não, você não vai a lugar nenhum. Eu quero morrer. Eu quero matar, tá? Mas uma baixa é de bom tamanho por enquanto. Serguei mandou muito bem pedir as rosas pra Mariana. Pétalos de chão é romântico, mas é muito caro. Pois é, cara. A Mariana foi uma mãe mesmo. Ela até deu essa cestinha de comidinha chique pra gente. A Flaviana vai pirar. Cara, tomara. Minha maluquinha tá sendo tão guerreira. Ela merece uma noite muito especial. E vai ter. Moço, uma gringa e um boy machê aqui no caso é meu. Acabaram de usar aqui. Pra que quarto eles foram? Sinto muito, senhora. Não tenho como dar essa informação. Assim, a minha bike, assim, tá toda ferrada. Eu vim aqui à toa. Corrente soltou aqui, olha. Toma nada. Não tem um problema comigo, corrente. Uh-oh. Serguei, hein? Acho que esse lençol é muito pequeno pra essa cama. Só puxar direitinho. Aqui, ó. Eu posso saber o que significa isso? Por quê? Se eu te disser que não é nada disso que você tá pensando, você acredita? Não! Eu acabei de bater de porta em porta nesse hotel imenso até encontrar vocês dois aqui. E eu disse... Uma tá pronta. Vanessa! Desculpa, atrás é que os cachorros do hotel... A Viana? Júlia! Não é nada do que eu tô pensando, não. É bem pior! Calma, amor. Isso aqui tudo é pra você. A Viana, olha a sua volta. Era pra ser uma surpresa. E eu estraguei tudo. Ai, que vergonha! De certa forma, foi uma surpresa. Não é o que todo mundo esperava, mas foi. Amor, relaxa, tá? Agora, a gente quer saber se você gostou. Se eu gostei... Gente, eu não sei se eu peço desculpas, eu digo obrigada. Mas como é que eu faço pra falar isso tudo junto? Gente, amo vocês. Awww! Obrigado, meninas. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Eu não acredito que você fez isso tudo pra mim. Você acha que eu ia deixar a nossa primeira noite ser num quartinho do salão? Você é perfeita de qualquer jeito. Tenho namorada mais ciumenta. Uma raquina escandalosa desse universo. Minha entrada foi um pouco triunfal demais, né? Vai ser atrás de novo? Vai lá. Vira, fecha os olhos. Pode virar. Pode virar. Pode virar. Eu preciso repetir duas vezes. E por incrível que pareça, eu amo tanto essa história que eu nunca mais tinha assistido ela. Desde a última vez que eu trouxe ela aqui no canal. Acho que foi em 2018. Eu tô assim igual vocês, gente. Assistindo e ficando cada vez mais ansiosa porque eu amo demais. Eu não tenho só um namorado lindo, é perfeito. Obrigada por ser tão gentil. Sou louco por você. Queria que tudo fosse um âmbito especial. Foi. Pessoal, na próxima vez, pra você não esquecer dos sites. Pelo amor de Deus, não pode só. Você já atarou pra me alçar esse é um elogio? Quero, vem cá. Vem, pela boca e me fez. Juliana, será que a gente pode conversar um minutinho? Eu soube que você teve aí uns contratempos financeiros. Sou mais pra pobre de Maia, desceram. Que bom que você não perdeu seu bom humor. Eu perdi porque é de graça, né? Os pais viajaram, nem indicaram nenhum responsável por você. Na real mesmo, eles fugiram e me largaram aqui, sem nada. Só com algumas mensalidades em aberto. Em aberto, não entendi. Deram um cano, não pagaram. Peraí, peraí, então você ia dizer o quê? Que você banida do colégio? Não, de jeito nenhum, porque você pode ficar aqui no colégio até o final do ano letivo, por lei. Mas se você não pagar as mensalidades, você não pode também quitar a matrícula. Como é que eu posso te dizer? Ferrou pra mim. Tipo isso. Eu gosto de ser pobre, é difícil, mas eu consigo. Agora, burrinha, é um pouco demais pra mim. Eu vou ter que pedir esmola na rua. Calma, cara, nem tudo tá perdido. Falta eu perder os meus dentes, é isso? Eu vou arrancar os meus dentes, que assim, quando eu for pedir uma esmola, banguela, se simpliza mais. Menos, porque você é dona de um salão. Que paga no máximo os custos dele, olhe lá. A gente vai arrumar um jeito pra pedir ajuda e... Se você contar isso pra alguém, eu me mando pro convento e depois te mato. Ou eu te mato e depois eu me mando pro convento, enfim. Eu também não sei se eu arranco meus dentes antes ou depois. Pobre, tem muito dilema, né? Não, tá bom. Tá bom. Olha, eu sei que eu não devia te falar isso, mas eu tenho que se abafar. A Flaviana tá devendo uma grana preta de mensalidade na escola. Tá grave assim mesmo? Até o final do semestre ela pode ficar, mas depois... Ela deve estar arrasada, né? Por isso, por favor, eu te peço, sério. Não fala pra ninguém. Pra ela isso é vergonha massa. Ok. Amor, assim você vai se atrasar pra aula. Eu não vou. Eu não sou mais bem-vinda naquele colégio. A Rença não falou que você pode estudar lá até o fim do semestre? Esse é o objetivo, me humilhar publicamente. Tá bom, vamos ver, cara. Não tem ninguém idiota na escola a ponto de fazer isso, tá? Não são, estão perdendo uma bela de uma oportunidade. Eu, nos meus tempos de rico, faria exatamente isso. Quando a Luísa ficou pobre, você foi a primeira a ajudar ela. E, no meu caso, quando eu tava prestes a perder tudo, foi você que me estendeu a mão. A Biana, olha pra mim. Se você não sair desse quarto, a gente pode te levar na marra. Eu volto até vocês desistirem e me deixarem aqui pra sempre. Vai ter que ser na base do terrorismo, né? Já que você vai ficar aí nessa cama, deitada, que não vai sair de jeito nenhum, você pode dar aquelas lingeries maravilhosas que estão lá no boxe pra Maggie. Pra mim. Bobinha, ao ponto de não entender que calcinha usada não se empresta. Eu te chamei pra te entregar isso daqui. Peraí, o que que é isso? A sua matrícula do ano que vem? Quem pagou? Seus amigos. Você achou mesmo que a gente ia te deixar na mão? Peraí, o que que é isso? Trote, uma brincadeira? Nós, do Delícias do Casarão, resolvemos patrocinar seus estudos. Não tem jeito, né, Serguê? Não dá pra contar pra você. Não, desculpa. Valeu, você não dá pra contar pra ninguém. Me desculpa. Ih, vai reclamar agora? É perua. Não, jeito nenhum. Eu não sei como agradecer vocês. Mas eu prometo que eu vou devolver cada centavo de vocês, depois que eu ficar rica de novo. Porque eu tenho certeza que eu vou ficar. A gente fez isso porque a gente gosta de você, você merece. Parabéns pelos seus amigos, viu? Eu amo você. Oh, meu amor. Tô morrendo de saudade de você. Então é melhor a gente esperar um pouco, porque eu tô lendo aqui esse site driblando a pobreza. Você é a coisa mais linda desse amor. Pelo amor de Deus. Isso é uma máscara de abacate caseiro, sabe? Eu tô testando pra vender no salão. E eu, Deusinha, vou revolucionar a cosmética de baixo custo mundial. Você não ia acreditar, velho. Não, realmente, a Flaviano com máscara doméstica é difícil imaginar. E o pior é que eu fiquei preocupado, assim. Mas tá com uma mania louca de fazer economia e eu tenho medo de sobrar pra nossos clientes. Daqui a pouco passa. Todas inimigas, vida longa. O que é isso, Flaviana? Cera reútil. Não é nada, nem nada. A gente vai economizar na base de cinco reais, assim, por cada três semanas. Dá licença, tá? Que eu vou ali batizar os esmaltes. Pera aí. Medo. Medo. Pronto, amor. Todos os esmaltes malhados. De pouquinho em pouquinho a gente chega à riqueza. Bom, sinceramente, sim, eu acho que... Sabe aquele creme de massagem que tá voltando aqui no seu lojo? A gente podia comprar ele, você não acha? Assim, você pode comprar pra mim, irmão? Você já pesquisou o lugar mais barato? Já. É madureza. Madureza! Ai, eu não acredito que finalmente eu vou conhecer a terra da pichinha! Olha, eu tô prontíssimo! Menino na madureza é tudo! Encontrou tudo que o Serguei e a Vanessa pediram? Encontrei muito mais. Sente o volume? Deixa eu ver. Não, não! Eu quero arrumar primeiro, assim, com calma. O caminhão do lixo reciclável já passou? Não, eu ia levar o saco pra rua agora. Eu faço isso pra você. Vai lá, se divirta, tá? Tchau! Tá, tá bom, tchau! Creme de fundo de quintal. Vira creme de fome internacional. E não tem nada que não possa piorar quando vem coisas da Flaviana. O que esperar? Ô, Flaviana, que esmalte são esses? Os que custam metade na metade daqueles que você me pediu uma pichicha. Ninguém vai comprar esse lixo! Flaviana compra. Não, gente, não adianta pagar pouco em produtos que não vai vender, amor. Isso não é fazer economia. Vocês estão esquecendo do meu faro pras tendências? Tem uma coisa que a Flaviana entende, amor. Eu já pensei em tudo, a gente vai fazer uma mega promoção com esses esmaltes. Pelo menos nos cremes, a Flaviana acertou, né? Isso aqui é top, cara. Todo mundo usa. Eu nunca que eu ia comprar um creme de quinto pras nossas amadas clientes, né? Oi! Oi! Trouxe os amigos pra fazer um agradecimento coletivo pela ajuda de todos vocês. Foi assim, uma atitude incrível. Me senti como se eu fosse da família. E eu queria retribuir um pouquinho da alegria que vocês me proporcionaram, dando um presentinho pra cada um de vocês. Não, não precisa de presentinho. A única coisa de valor que me restou. São lindos. Olha, copo de cristal. Nossa, gente. Eu queria que vocês soubessem que esse é o último elo com a minha vida antiga. Graças a vocês, eu não sou mais uma patricinha sem noção. Ai, que dramática. Que bonita, bonita. Tô emocionando. Tô emocionando. Bota aí, sabe, né? É. Bota aí, Flávia. Boa, garotinha. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Tratamento capilar com produto importado ao preço de banana. Deixa eu ver isso aqui. Não, isso aqui é coisa boa, eu conheço. Pode marcar que eu quero tratamento agora. Ah, agora não dá. Vai ter que marcar pra mais tarde, porque tem muita gente procurando a nossa promoção e o Serguei também não chegou desse molado. Tá certo, então eu sou a primeira. Pode marcar. E aí, boa tarde. Boa pra quem, cara falida? Que salão aqui tá uma bagunça. De um lado é uma promoção de cabelo sem cabeleireiro, do outro é uma promoção de esmalte, olha aqui. Só com cor de burro quando foge. O que que é? Eu juro que tava dando certo, gente, até você chegar. Pra quê, gente? O que que tem a minha cera não utilizada? Ah, com o busto da mulher, com a cocô, com a pele e tudo. Não tá nem choviando lá fora? Mas eu faço chover se você não consertar o meu cabelo. Tá possível, Dona Mara. Você deve ter derramado alguma substância em casa que fez com o seu cabelo. Olha o meu cabelo, você ferrou com ele. Tá todo duro. Calma, meninas, calma, tá? Eu vou cuidar de cada caso. A Flaviana comprou ontem um estoque com várias marcas. Ter ficado fora da validade, alguma coisa assim. Eu vou cuidar de vocês. Flaviana, você pegou a notinha, né? Cara, eu vou lá buscar o meu cabelo. Vai, rápido. E aí, Flaviana, cadê a nota fiscal, você achou? Eu não achei porque ela não existe. Você não pegou a nota fiscal na loja. Eu comprei num cara que tava vendendo na rua. Flaviana, você tem noção do que você fez? Eu consegui. Falou, não, meu Deus, é por isso. Isso é mais fácil pra mim, seu show de ar. Eu prometo que depois dessa eu não vou fazer mais nada. Você fica aí de promessa. De promessa, mas eu vou pra ação, tá? Que eu preciso resolver esse problema que você me causou. Dá licença. E quando o assunto é mexer com a autoestima das pessoas, tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade. Flaviana ainda tá muito longe de entender tudo isso. Eu acho bom fazer efeito, porque senão você vai à falência. Pronto. Agora você tá liberada. Vamos pra próxima. Vamos tirar as fotos. Meu amor. O que você fez aqui? Não é todo dia que a Meg dorme no Sidney, né? Ah, então a gente tem a noite toda? Tinha. Tá, e por que isso tudo? É alguma olhada especial? A gente tá aqui agora. Tem que ter mais motivos pra comemorar? Claro que não. Se a gente não ganhar esse jogo já era entre o colegiado. Vai, amor. Vamos. Agora, agora. Vai pra cima, vai pra cima. Isso aí, meu amor. Então é olho no olho. Gente, cabeça fria, tá? Isso aí. E quem não for atleta e nem técnico, por favor, parquei bancada que nós estamos concentrados. Eu também. Eu tô concentrada em deixar o meu capitão em condição de um jogo. Fabiana. É campeão. Hoje é dia de comemorar. A vitória. A superação. Agarra. Agarra. E agora vamos entrar em um assunto que nem foi comentado, citado, que é os pais da Flaviana. O que que aconteceram com eles? Que pais irresponsáveis não ligam pra filha, não dá um telefonema, tá? E adeus doará. É aniversário da tua mãe, né? É. Eu tava pensando em ir no shopping pra poder comprar um presentinho pra ela. Eu também quero. Você quer presentinho ou quer passear no shopping? Mamãe. Vem cá. A gente vai passear agora, você vai com a gente. E aí, quem sabe, você não fatura um presentinho também. Eu não quero. Você tem certeza que você não quer ir com a gente? Tenho. Vou encontrar com a Sofia. Pelo menos em irmã postiça eu tenho. Vamo. Beijo. Beijo, minha linda. Não é castigo ou não? Ai, que saudade de castigo. Bom dia, você assina esse papel aqui da escola sobre uma aula extra que vai ter depois do horário? Se puder, assina a minha também. Só pra não parecer que eu não tenho responsável. Não é só pra não parecer, né? Também, de certa forma, nós todos somos responsáveis por você. Vamo lá. Mamãe. Ei, que oi que você tá com essa carinha. Eu ando muito sozinha, amor. Como sozinha? E eu? Eu sei que você tá comigo. E eu te amo muito. Mas não dá pra negar, amor. Eu sinto muito a falta pros meus pais. Eu sei. Eu queria que eles pelo menos manifestassem um pouquinho de preocupação por mim. E simplesmente me abandonaram. Não fala assim. Eles desistiram de mim. Ó, é... Eu não vou voltar pra casa, tá? Vou dormir aqui hoje, só pra você ver que eu me preocupo com você. Você sabe que você é tudo que eu tenho na minha vida, né? Bom dia, amor da minha vida. Bom dia, amor. E aí, do meu bem? Como uma princesa. Ontem você tava toda querendo receber a ordem e tal. E tem um responsável por você, ó. Tô aqui. E aí, do meu amor? Eu acho bom você me obedecer porque eu sou linha dura, tá? Então quer dizer que vai ter palmada, castigo, puxão de orelha? Experimenta me desobedecer pra você ver o que acontece contigo. Alô? Mãe? Ei, ei, mamutinha. Nem falou como é dar a ligação da sua mãe. Ela disse que eles estão ótimos. Senta aqui, senta aqui. É que eles vêm te fazer uma visita. É que eu é que vou pra lá. Você vai? Quando? Ah, se eu pudesse, eu já fazia minhas mãos e já me mandava. Só que assim, não dá pra entrar no avião e falar toca pra Nova York. Tem aquelas papeladas todas pra viajar. É, vai demorar a beça. Eu sou rica de novo. Eu vou viver a vida que eu mereço. Ai, chique não, Flaviona. Chiquérrimo. Os pais não são nenhuma Vera, né? Mas são minha família. Fora que morar em Nova York é divar no último grau, né? Mas aí, você vai quando? Ah, minha mãe tá vendo a passagem. E óbvio, primeira classe, né? Eu já saio daqui com um documento de escola encaminhado pra eu poder estudar. Sério, a vida tá te dando presente, Flaviona. Olha, eu já tô até me vendo. Comprando horrores das melhores lojas. Comendo os restaurantes mais chiques do planeta. Logo, logo, você vai dizer adeus à pobreza, ao salãozinho do Grajaú, esse pessoal tosco que mora aqui, sabe? É. 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 É um adeus pra... pra tudo... pra todos, né? Ai, graças a Deus, mano. Vocês sabem o que aconteceu com a Bruna? Não, por quê? Ah, porque ela sumiu. Ninguém sabe, tá aí. Sumiu como, Flaviana? Ah, no ar só pode. No intervalo foi a última vez que virou a menina. Vocês têm noção de onde ela pode estar? Não. Amara que ela esteja bem, né? Mas e você? Como é que você tá lidando com essa história da Flaviana ir pra Nova York? Ai, eu tô triste de ficar longe dela, mas a verdade é que eu não acho que seja uma ideia maluca, sabe? Acho que uma cegueira é sua namorada. Eu não apaixonei exatamente por essa Flaviana, que acha Nova York o máximo, sabe? É a cara dessa maluquinha ir pra lá, levar uma vida de sonho. Eu não tenho direito de querer que ela fique. Vocês se amam. Exatamente por isso. É justo querer que ela morde? E infelizmente, para a tristeza do nosso casal, isso que está prestes a acontecer é uma coisa natural, né? Flaviana é de menor, então tem que estar assim, ao lado dos pais, sendo supervisionada. Já tô resolvendo isso, mãe. Manda um beijo pro meu pai também. Beijo. Então, você vai mesmo? É claro que eu vou. Eu vou morar com meus pais. E além do mais, eu vou morar no centro do mundo. Eu não preciso de mais nada pra ser feliz. Ainda se erguei? Quer dizer que você não tinha pensado nisso antes? Na verdade, não, Maggie. Amor. Amor. Foi mal. Eu fiquei tão empolgada falando dessa viagem pra Nova York com você. Juro que me passou pela minha cabeça que significa que a gente vai ter que ficar longe um do outro. Porque você me promete uma coisa. Você não vai sofrer se eu for embora. Amor, eu sei que você tem que ir. São os seus pais. Mas eu não vou cometer que eu não posso cumprir. Sofre pra caramba, amor. Eu acho que eu não quero mais viajar. Hã? A gente tá falando de Nova York, garota. E eu? Tô falando do meu coisinho tão fofo. Tão gostosinho que eu amo tanto. Ah, não. É uma escolha sua, né? Eu no seu lugar e esquecer o serguei assim que eu sentasse. Mas o que mais me deu é que não sou só eu que sou filho. Ele foi muito bacana comigo, não merece, sabe? Mas isso não tem jeito, sabe? O serguei te adora. Claro que quando você ficar longe... Ah, é isso? O serguei vai sofrer porque ele me adora. Mas se ele passar me detestar... Oi, trouxe um cappuccino pra você. Com três gotas e meio de adoçante, certo? Ok, vou lá fazer o outro. Ei, esquece! Dá 62.0. Pra quê? Qual o problema? O que tá acontecendo? Cara, você nunca foi disso? Você tá insegura porque você vai viajar, né, meu amor? Então anota a senha aí. E essa maneira da Flaviana querer que o serguei não goste dela é uma maneira um tanto estranha, né? Porque todo relacionamento chega uma situação que a pessoa vai saber, assim, os defeitos da outra com o tempo, vai descobrindo. Então, isso não é nada. É só uma fase de um relacionamento. Pronto! Agora tá tudo no 2.0, meu serguei nenenzinho. Agora, a melhor parte. Vou te falar, eu acho essa história bem esquisita, hein? Mas mais esquisito ainda é você peladão na internet, serguei. Que peladão? Tá maluco, Rodrigo? Olha isso aqui, então. Olha só que fofinho, cheio de gordurinha, coisa pra fazer. Flaviana, por que você postou essas fotos, Flaviana? Ai, amor, essas fotos de bebê são muito lindas. Tem que compartilhar. Você foi mega invasiva, sabia? Eu fui mega generosa, isso sim. Deixar uma delicinha dessa, escondida, no fundo da gaveta, é até egoísmo, amor. Se elas estavam escondidas, é por uma razão, você não acha? Só porque mostra as suas qualidades? Que sério, Flaviana, na internet qualquer um pode ver as fotos que você posta pra vida inteira, a qualquer momento. Ninguém leva a sério o profissional que só posta besteira nas redes sociais. Ai, amor. Ai, desculpa. Eu sempre estrago tudo. Você seria muito feliz se eu estivesse bem longe de estar aqui. Tipo, Nova York, né? O único jeito de eu ser feliz é com você. Bem netinho. Flaviana, sua reta na sala? Não. Ela só do primeiro tempo de aula. Mas e você? Como é que anda o seu plano de ir pros Estados Unidos sem fazer o ser gay sofrer? Total fracasso. E responde com carinho e compreensão. Ao invés dele me detestar, esse plano tá me deixando cada vez mais apaixonado pelo meu cabeleireiro fofo. Eu tô aqui ralando pra ir pro primeiro mundo e você até um passo de esnobar Nova York. Sério, eu não vou deixar isso acontecer. Tá, olha só. Usa logo aquilo que acaba com qualquer namoro. O truque do banheiro. Oi, fiz o número dois pra dar o FIFA. Ah, uma delícia. Como assim, Vagana? Até fazendo a nojentinha, você é diva, sabia? Meu conhecedor. Vem cá, velho. O que tá acontecendo com você, hein? Deixa eu ver se tá com fé, meu amor. Não, não, não tá. Tudo bem. Essa não é minha última chance. E não tem como. Ser gay é a pessoa mais fofa do mundo, gente. Eu não aguento. Eu fiz tudo. Tudo que tava ao meu alcance. Eu achei mesmo o seu comportamento meio estranho. Eu fiz de tudo pra você ficar com raiva, com repulsa, com nojo. Por que isso tudo? Por amor. Dando detalhe do que você fez lá dentro, é prova de amor. A gente quer que o namorado esqueça a gente rápido. Porque você vai ficar longe e não quer me ver sofrer. Foi mal. Nada do que você fizer vai me fazer deixar de gostar de você. Amor, pai, Sarah, aproveita sua mãe, sua família. Se o nosso amor for de verdade, eu não acredito que seja, ele vai continuar rolando. Eu faço a poltrona e eu só faço carinhoso. Você não existe, sabia? Pouca na boca. Me deixa. Isso que eu chamo de pisar na cabeça do namorado. É, não? Eu sei que às vezes eu sou chata, mimadinha. Ei, não é pra balançar a cabeça com o cordão. Tô acordando. Mas a gente te ama. Ai, eu também amo vocês. Enfim, eu vou entrar na internet de 5 e 5 minutos pra falar com vocês. Você pode curtir Nova York também. Vocês vão sentir minha falta, né? Não, mas é lógico. Ele tá assim, meio que tentando tapear que tá bem, que tá super de boa, mas no fundo a gente sabe que não é bem assim, não. O que você tá fazendo aqui ainda? Eu só trabalho mais tarde. É, e eu nem vou ao colégio, né? Então é melhor deixar pra lá e focar na despedida da Flaviana. Eu não sei como é que você consegue. Nem eu conheço. Mas fazer o quê, né? Eu posso cuidar da festa pra você. Não, Maggie, deixa que eu cuida, sabe? Também é a chance de eu mostrar pra Flaviana o quanto ela é especial, minha mãe. O que você não vai dar problema? Já vi tudo. Essa festa vai ser mal deprê. Não, vai ser engraçado, né? É engraçado se não fosse uma despedida real, né? Maggie. What? Oi, galera. Um minutinho da atenção aqui, por favor. Eu não sou muito bom nisso, mas algumas coisas têm que ser ditas antes que a oportunidade passe. Vem cá, maluquinha. Vai, meu querido. O que eu te amo, eu sei que todo mundo já sabe. O que eu quero te contar é que eu nunca imaginei que esse amor fosse ensinar tanto. Nova York vai ficar ainda mais animada. E eu vou ficar aqui morrendo de saudade, mas feliz por você. Eu tenho muito orgulho de tudo que a gente viveu. Sou o namorado mais lindo do mundo. Agora que eu não dou o que me beija. Ainda a festa que você fez pra mim, nunca vou esquecer. Nem eu, meu amor, de nada que a gente viveu. Lembra quando você chegou aqui pagando geral que queria ser atendida na hora? Só pra me pegar depois. Convencido, tá? Cheguei! Lembra quando eu entrei nesse quartinho? Você chorava, agarrada as malas. Mas eu dei um up no salão. Você deu um up muito maior na minha vida. Eu te amo muito, maluquinha. Muito. Eu também te amo muito. Muito. Não tenho certeza que você não quer que a gente vá com você todo um pouco? Bom, que a gente fica mais um pouquinho juntinho. Se eu não me despedir, você não vai se livrar de mim só porque eu vou morar em outro país. Meu amor, não consegui segurar. Aproveita, amor. E cuida dessa maluquinha que eu amo demais, tá? Meu amor, minha fé. Finalizando mais uma parte, sinceramente eu preciso ter mais noção dos capítulos porque tá sempre boicotando. Mas é bom, né? Que a gente vai ter mais um pouquinho do nosso casal. A próxima, se Deus quiser, vai ser a última. Amanhã a gente já finaliza. Então amanhã eu espero todos vocês pra gente poder acabar com essa história e iniciar uma nova. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.